Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília Garcia Marcon e estou aqui mais uma vez a convite do SESC Campinas para fazer uma indicação para o mês da mulher para vocês. A indicação que eu quero fazer hoje é da Xin Han com o livro As Boas Mulheres da China. Antes de mais nada, eu preciso falar um pouquinho sobre quem é a Xin Han, já que ela não é tão conhecida quanto as outras autoras que eu comentei até então. A Xin Han é uma jornalista e radialista da China e durante muitos anos, principalmente desde 1989 até 1997, ela teve um programa de rádio chamado Palavras da Brisa Noturna, em que ela entrevistava pessoas, coletava depoimentos, uma habilidade que ela sempre teve de fazer uma escuta atenta das pessoas. E ela começou a dedicar esse talento dela e os episódios desse programa a ouvir as narrativas das mulheres da China pós-revolução cultural. E aí depois ela registrou isso no livro As Boas Mulheres da China, que é o que eu estou indicando, que é um livro com 15 capítulos, em que ela vai narrar diferentes trajetórias de vivências femininas no regime chinês. Independente de qualquer questão, acho que é importante lembrar que é um livro que vai falar de questões bastante sensíveis, então vai falar de humilhações, de violência sexual, vai falar do abandono, da dificuldade de ser mulher num país em que existe muita discriminação. E aí o que aconteceu quando ela finalizou esse livro? Ela teve que sair da China, porque ela estava sendo perseguida e proibida de continuar trabalhando e tal, ela precisou fazer essa publicação em Londres. Então, para quem gosta de uma leitura baseada em fatos reais, que foi uma coisa que eu não indiquei até agora, é uma super indicação, porque dá para conhecer um trabalho jornalístico de uma mulher lá da China que está falando sobre as narrativas de outras mulheres durante o finalzinho ali do século XX. Então é uma leitura dolorosa, difícil, mas muito importante e ótima para quem gosta de não-ficção. Você gosta de não-ficção? Qual o melhor livro de não-ficção que você já leu? Deixa aqui nos comentários para a gente conhecer outras indicações. Um beijo e até mais! Obrigado! Obrigado! Obrigado!